Aí pessoal, é o seguinte, hoje é aniversário da cozinheira, hoje eu quero ver esplêndio aqui na coelha do sol. Corte e pica pra rapaziada, corte e pica pra rapaziada, tem bebida a vontade, veja como tem pastura, toda festa que eu dou, sempre é beleza pura, o pagode quando é bom, vai até de madrugada, cozinheira pega a faca, corte e pica pra rapaziada. Corte e pica pra rapaziada, corte e pica pra rapaziada, corte e pica pra rapaziada, presta gente esfomeada, corte e pica pra rapaziada, como cheirada nada, corte e pica pra rapaziada. E eu vou dar uma festa, eu vou dar uma festa, ele vai ser da pesada, e pra tirar gosto, vai ter carne assada, cozinheira pega a faca, corta e pica pra rapaziada, corta e pica pra rapaziada. Corta e pica pra rapaziada, corta e pica pra rapaziada. Ei, me dá vontade, veja como tem pastura, toda festa que eu dou, sempre é beleza pura, o pacote quando é bom, vai até de madrugada, cozinheira pega a faca, corta e pica pra rapaziada. Bote e pica pra rapaziada, uma noite não é nada, bote e pica pra rapaziada. 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 Isso aí, isso aí. Olha esse boi é roubar, é roubar. Olha lá, vai passar a mão na minha negra aí. Os caras tá de comer, o cara lhe dá rouba, gente. Passa pra não. Botaxinha aí, né? Para por baixo que ninguém vai comer mais nada. Eu botei minha negra no seguro, botei, botei. E nunca mais vou ficar duro, botei. Eu juro, botei minha negra no seguro, botei, botei. E nunca mais vou ficar duro. Me diga qual é o marido que não se preocupa com a sua mulher. Vagabundo é bicho mau, você sabe como é. Ricardão aí é mato, por isso eu me preveni. Minha negra não me engana, mas se vacilar o seguro tá aí. Botei minha negra no seguro, botei, botei. O seguro é seguro, você vacilando eu não fico duro. Botei minha negra no seguro, botei, botei. E nunca mais vou ficar duro, botei. Eu juro, botei minha negra no seguro, botei, botei. E nunca mais vou ficar duro. Meu amigo, se a sua negra lhe engana, bote ela no seguro. Que você fica com grana. É um conselho que lhe dou meu companheiro. Tem uma paz de marido que tá perdendo dinheiro. Botei minha negra no seguro, botei, botei. E nunca mais vou ficar duro, botei, botei. E eu botei minha negra no seguro, botei, botei. E nunca mais vou ficar duro, botei, botei. Eu botei minha negra no seguro, botei, botei. E nunca mais vou ficar duro, botei, botei. Eu botei minha negra no seguro. Esse aqui é um aviso aos barrigudos desamparados E serve pra você também, meu irmão Dá uma olhada pra baixo Cuidado que você tá varrendo, meu irmão Vai fundo Ei, compadre, você tá ficando barrigudo Ei, cuidado, a barriga tá parindo quase tudo Ei, diz aí Ei, compadre, você tá ficando barrigudo Ei, cuidado, a barriga tá parindo quase tudo Já não pode mais comer A comida predileta Pra você emagrecer Vai ter que fazer dieta Toma cuidado, malandro Tô lhe avisando Sua barriga já está atrapalhando, olha aí Ei, compadre, você tá ficando barrigudo Vai virar cancorro e não derrota Ei, cuidado, a barriga tá parindo quase tudo Ei, compadre, você tá ficando barrigudo Ei, cuidado, a barriga tá parindo quase tudo Já não pode jogar bola Que a barriga entra de sola E nem pode ser destaque No desfile da escola Quando eu falo, todo mundo Pensa que eu quero briga Mas é que o pobre só engorda na barriga Olha aí Ei, compadre, você tá ficando barrigudo Não, não, você relaxa mesmo, rapaz Ei, cuidado, a barriga tá parindo quase tudo Faz um retinho Ei, compadre, você tá ficando barrigudo Ei, cuidado, a barriga tá parindo quase tudo E diz aí Ei, compadre, você tá ficando barrigudo Ei, compadre, você tá ficando barrigudo Ei, cuidado, a barriga tá parindo quase tudo Já não pode mais comer A comida predileta Pra você emagrecer Vai ter que fazer dieta Toma cuidado, malandro Tô lhe avisando Sua barriga já está atrapalhando Olha aí Ei, compadre, você tá ficando barrigudo Ei, cuidado, a barriga tá parindo quase tudo Já não pode jogar bola E a barriga entra de sola E nem pode ser destaque No desfile da escola Quando eu falo, todo mundo Pensa que eu quero brindar Mas é que o pobre só engorda na barriga Olha aí Ei, cuidado, e você tá ficando barrigudo Essa barriga tá inocente A barriga tá parindo quase tudo Marrigudo Ei, cuidado, e você tá ficando barrigudo Tem uma grela aí na parada, mamãe Olha só a ponta do sapato Duvido que você vai ver Calorias Calorias Se eu me invadir falasse Naturalmente batia sujeira Tem uma par de malandro Que usa a vitória fazendo besteira Não é? Se eu me invadir falasse Naturalmente batia sujeira Tem uma par de malandro Que usa a vitória fazendo besteira É amigo, triste sina do bigode Anda por dentro das bocas Mas quer falar e não pode Mas quer falar e não pode Falei pra você Amigo, triste sina do bigode Anda por dentro das bocas Mas quer falar e não pode Não é? Não é que eu tenha nada Contra o bigode de ninguém Mas tem uma par de malandro Que não honra o bigode que tem Antigamente o bigode Era respeito Desenvolvou Mas atualmente existe Bigudo do que é enganador Pois é Se eu me invadir falasse Naturalmente batia sujeira Tem uma par de malandro Que usa a vitória fazendo besteira Se eu me invadir falasse Naturalmente batia sujeira Tem uma par de malandro Que usa a vitória fazendo besteira É amigo, triste sina do bigode Anda por dentro das bocas Mas quer falar e não pode Mas quer falar e não pode Falei pra você Amigo, triste sina do bigode Anda por dentro das bocas Mas quer falar e não pode Não é que eu tenha nada Contra o bigode de ninguém Mas tem uma par de malandro Que não honra o bigode que tem Antigamente o bigode Era respeito Desenvolvou Mas atualmente existe Bigudo do que é enganador Pois é Se o bigode falasse Naturalmente batia sujeira Tem uma par de malandro Que usa a vitória fazendo besteira Olha só a pinta desse malandro Tirando a maior onda Que esse bigodão E no entanto é peruca malandro Ele tira pra dormir Tem uma par de malandro Que usa a vitória fazendo besteira Se o bigode falasse Naturalmente batia sujeira Tem uma par de malandro Que usa a vitória fazendo besteira É uma pena, é uma pena Mas o que tem de policial perdendo emprego Porque na chatuba não tem ladrão Não tá no gibi, meu irmão Chatuba, cidade modelo Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Ah, vou morar na chatuba Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor? Ah, vou morar na chatuba Lá ninguém fecha a janela Porque não existe ladrão A polícia anda desarmada Apertando mão em mão Em todas as casas do bairro Tem sempre um jardim florido E as mulheres casadas Tem muito respeito ao marido Eu preciso morar Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor? Ah, vou morar na chatuba Preciso morar Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou? Ah, vou morar na chatuba Os criolos da chatuba Os criolos da chatuba Quando vão para a cidade Vai direto na delegacia Pra cumprimentar as autoridades O neguinho da chatuba Também saiu pra passear Também saiu pra passear Achou um cordão de ouro E deixou lá no mesmo lugar Vou me mudar Preciso morar Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor? Ah, vou morar na chatuba E eu preciso morar Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou? Ah, vou morar na chatuba Os caminhões de entrega Quando calham de atolar Os criolos com enxada Correm logo pra ajudar Porque lá só tem gente boa Nunca deu mau elemento Quando um nego entra em cana Excesso de documento Preciso morar Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou? Ah, vou morar na chatuba Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor? Ah, vou morar na chatuba Parece brincadeira, mano Mas acredita que até o Camborão Tirou a sirena e deu pro hospital Não precisava usar mais Ah, vou morar na chatuba É uma tranquilidade Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Nem banco precisa na chatuba Pode guardar o dinheiro em casa Tá duvidando? Passa lá meia-noite, vai tudo bem Lugar que ninguém me perturba Que tranquilidade É uma segurança total É uma segurança total Os delegados que tinha lá Foi aposentado em falta de serviço Lugar que ninguém me perturba Ah, vou morar na chatuba Rima da chatuba Aê, malandro Vamos despertar essa veia poética Que você tem a dormir cedo Vamos enterar essa rima aí Mas enterar aqui o carinho Cuidado pra não me comprometer Beleza O negócio é de bar Olha a rima que tá 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 Menina namoradeira Gosta de beijo e abraço, depois fica reclamando, porque perdeu Olha a rima, o negócio é gritar, olha a rima que tá, olha a rima O negócio é gritar, perigosa é a rima que tá Doença que eu não conheço, eu chamo de grungunhanha Mulher que namora demais, todos dizem que é Olha a rima, o negócio é gritar, olha a rima que tá, olha a rima O negócio é gritar, perigosa é a rima que tá A galinha quando bebe água, olha para o céu azul Pedindo que chova milho, porque tá cansada Olha a rima, o negócio é gritar, olha a rima que tá, olha a rima O negócio é gritar, perigosa é a rima que tá Rapaz que fala macio e anda muito delicado, eu fico de olho nele, porque pode ser Olha a rima, o negócio é gritar, olha a rima que tá, olha a rima que tá Já cantei o meu pagode, todo mundo já ouviu, aquele que não bater palmas Olha a rima, o negócio é gritar, olha a rima que tá, olha a rima que tá, olha a rima que tá O negócio é gritar, olha a rima, o negócio é gritar Olha a rima que tá, olha a rima que tá, olha a rima que tá A CIDADE NO BRASIL Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos? Aluguei o caminhão, vou levar a família na praia de Ramos Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos? Aluguei o caminhão, vou levar a família na praia de Ramos Minha sogra aquela besta, cismou de me acompanhar Levou sabonete e enê, só para me envergonhar Minha negra toda posa no maior samba canção O meu filho Joãozinho, tomou um sirim dentro do meu calção Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos? Aluguei o caminhão, vou levar a família na praia de Ramos Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos? Aluguei o caminhão, vou levar a família na praia de Ramos De repente o febuliço era minha sogra se afogando Eu pulava de alegria, meu sonho estava se realizando Mas tudo que é bom dura pouco, por salvar a vida um tremendo legão Trouxe a velha nos braços, mas na onda perdeu o calção Que confusão, que confusão Que confusão, que confusão Todo mundo a chave enorme, a coragem do negão Que confusão, que confusão Que confusão Todo mundo a chave enorme, a coragem do negão É mais Domingo de sol Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos? Aluguei o caminhão, vou levar a família na praia de Ramos Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos? Aluguei o caminhão, vou levar a família na praia de Ramos Domingo de sol, nunca ninguém chegou um palavrão no papo Eu vou na água Eba, pera aí Que é aquilo ali dentro da... Que diabo é aquilo na água ali, meu irmão? Marcial, dá a chave do baileiro pra esse infinito Eba, pera aí Ah, não dá aí ainda, meu irmão Lixa Cê é uma praia de família Olha só como é que eu tô corado O preto é a marca É corado, meu irmão Tá bom dia pra eu Tá bom dia pra eu Tá bom dia pra eu Dá, meu bem Tá bom dia pra eu Afinal de contas Já bem mereço Um bom dia pra eu Se você não quer, você não quer Me dá bom dia, sinto um desgosto profundo No entanto você dá, você dá Bom dia pra todo mundo Eu também sou seu amigo, meu bem Pra quem me tratar assim Eu ficarei muito feliz Se você dá bom dia pra mim Dá bom dia pra eu, dá meu bem Dá bom dia pra eu Afinal de contas, também mereço um bom dia Dá bom dia pra eu, dá meu bem Dá bom dia pra eu Afinal de contas, também mereço um bom dia Se você não quer, você não quer Me dá bom dia, sinto um desgosto profundo No entanto você dá, você dá Bom dia pra todo mundo Eu também sou seu amigo, meu bem Pra quem me tratar assim Ficarei muito feliz Se você dá bom dia pra mim Dá bom dia pra eu, dá bom dia pra eu Dá meu bem, dá bom dia pra eu Afinal de contas, também mereço um bom dia Dá bom dia pra eu, dá bom dia pra eu Afinal de contas, também mereço um bom dia Roubar a linguiça do Manel Que confusão Pois é, e como se não bastasse Jogar o saco no chão Roubar a linguiça do Manel Lê, lê, que confusão E como se não bastasse Jogar o saco no chão Seu Manel teve uma crise Se nervoso até caiu Agarrado no saco vazio Da linguiça que sumiu Da linguiça que sumiu A filha do seu Manel De toda que ninguém sai Enquanto não devolver A linguiça do papai Roubar a linguiça do Manel Que confusão Pois é, e como se não bastasse Jogar o saco no chão Roubar a linguiça do Manel Pois é, que confusão E como se não bastasse Jogar o saco no chão Seu Manel é linguiceiro Desde o tempo de menino Desde linguiça de boi De cavalo e de suílo A mulher do seu Manel Virou tudo pelo avesso Dizendo a linguiça da grossa Só pelo cheiro eu conheço Roubar a linguiça do seu Manel Pois é, que confusão E como se não bastasse Jogar o saco no chão Roubar a linguiça do Manel Que confusão E como se não bastasse Jogar o saco no chão Foi um trelelê danado Revistaram muita gente Encontraram uma negona Vendendo cachorro quente Foi aí que o palco Foi aí que o palco meu Chamaram até camburão Prenderam a negra e flagrante Com a linguiça do Manel na mão Roubar a linguiça do Manel Pois é, que confusão E como se não bastasse E como se não bastasse Jogar o saco no chão Jogar o saco no chão Roubar a linguiça do Manel Que confusão Pois é E como se não bastasse Jogar o saco no chão Que é uma parte negra Que foi roubada aí Não sabe Aê, Lisboa Olhar pra mim de cara feia Já é um suicídio Tô mais invocado Porque seria amarrado E aí vocês sabem Que eu seria tão brabo Porque anda na feira Amarrado nas portas, né Mas eu tô som Você disse que deu Eu me lembro por enquanto Já batei em baixo e sei Só com a minha presença De joia e fresco tremei Pois sou campeão de fujitsu Kung Fu e Karate A famosa capoeira Na Bahia fui eu que ensinei Dei bernada e doce li Quebrei o braço do dago assustei Sou bom de briga falei Quem é esposa e briga eu sou também Você disse que deu em dez Já batei em baixo e sei Já batei em baixo e sei Se é Se é Donde briga eu sou também Você disse que deu em dez Já batei em baixo e sei Se é 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 Donde briga eu sou também Você disse que deu em dez Já batei em baixo e sei Matei um touro na Espanha, com um soco supersônico Tive pena de bater, no tal do homem biônico Encarei, foi no bisone, nem se quer me arranhei O famoso e incrível roque, desmaiou só com tapa que dei Sou bom de briga, falei Se és bom de briga, eu sou também Você diz que deu em Deus, já batirei mais de cem Vai tirar a mão de mim, malandro, foi invocado não Meu brigo é bem mesmo, sou um homem ou sou uma lata de salcheio? Falei aí, é o seguinte, quem não comprar meu disco Eu tô avisando, vou ver, minha mãe é macumbeira, rapaz O homem que não comprar meu disco vai dar uma saca com mulher federal Parece que eu tô com aquelas chifras assim Madeira, cai tudo, malandro Tá avisado Se és bom de briga, eu sou também Você diz que deu em Deus, já batirei mais de cem Se és bom de briga, eu sou também Você diz que deu em Deus, já batirei mais de cem Deixaram, deixaram o palidó do Ricardão E no velório foi a maior confusão É, no enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Meu irmão Meu irmão No enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Dona Maria dos Santos, esposa do seu João Quando soube da notícia E no enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Mais de quarenta crianças perdidas Naquele vai ou não vai E o malandro malvado querendo saber quem matou seu pai Dona Suzana Barteira, mulher do pastor, pregador de sermão Levou um flagrante lá no cemitério Jorando na cova do seu Ricardão Fecharam, fecharam o palidó do Ricardão E no velório foi a maior confusão É, no enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão No enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Cento e cinquenta mulheres chorando Acompanhando o caixão Com mais de setecentas velas Iluminando o garanhão Na hora da despedida as mulheres queriam a recordação Levaram a calça, a camisa e a cueca Tiraram um pedaço do pau do caixão Fecharam, fecharam o palidó do Ricardão E no velório foi a maior confusão É, no enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Meu irmão No enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Brasileiro é duro na queda Ninguém derruba Eu fui convidado para ser doblei Gostei Me viram jogando carboeira Gostaram dos saltos que eu dei Dedeiro dei Eu fui convidado para ser doblei Gostei Me viram jogando carboeira Gostaram dos saltos que dei O diretor de cinema Quis logo me ver em ação Numa cena perigosa De um tal de James Brown Mandando eu saltar de um carro a duzentos por hora Numa grande pista Eu tirei isso de letra Porque sou malabarista Eu sou racista Eu fui convidado para ser doblei Gostei Me viram jogando carboeira Gostaram dos saltos que dei Eu fui convidado para ser doblei Gostei Me viram jogando carboeira Gostaram dos saltos que dei E depois disso em Rollywood eu sou tal Me carregaram nas costas Dizeram pra mim carnaval Mostrei que o filho da velha Não é de dar mole a ninguém E os críticos de cinema Vão me dar osca também Eu fui convidado para ser doblei Gostei Me viram jogando carboeira Gostaram dos saltos que dei Eu fui convidado para ser doblei Gostei Me viram jogando carboeira Gostaram dos saltos que dei Mesmo correndo carboeira Mesmo correndo perigo Eu gosto dessa vidinha Só fico meio invocado Doblei Não vejo a mocinha Porém eu faço sucesso Magaro Nem peço Beijei mais de mil E elas estão me chamando De duro na queda do Brasil E quem é que não viu Eu fui convidado para ser doblei Gostei Me viram jogando carboeira Gostei Gostei Me viram jogando carboeira Gostei E olha aqui eu sou rei Eu fui convidado para ser doblei Gostei Me viram jogando carboeira Gostei 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 Mesmo correndo perigo Eu gosto dessa vidinha Só fico meio invocado Doblei Não vejo a mocinha Porém eu faço sucesso Magaro Nem peço Beijei mais de mil E elas estão me chamando De duro na queda do Brasil E quem me assistiu Eu fui convidado para ser doblei Gostei Me viram jogando carboeira Gostei Quem tá acostumado a andar Eu busco com a sogra do lado Salda de qualquer grego Eu fui convidado para ser doblei Gostei Me viram jogando carboeira Gostei Só em começo de olhida Central É um teste desgraçado Eu fui convidado Para ser doblei Gostei Me viram jogando carboeira Gostei Eu fui convidado Para ser doblei Gostei Me viram jogando carboeira Gostei Gostei Comigo dele é esse negócio Eu fui convidado Para ser doblei Gostei Me viram jogando carboeira Parabéns pra você Minha sogra morreu, meu sofrimento veio em dobro Agora tenho que aturar o cachaceiro do meu sogro Minha sogra morreu, meu sofrimento veio em dobro Agora tenho que aturar o cachaceiro do meu sogro Quando a velha burtuou, eu pulei de alegria Nem pude imaginar que eu ia entrar numa freia É como diz o ditado, desgraça não tem horário O diabo foi embora, mas deixou o secretário Minha sogra morreu, meu sofrimento veio em dobro Agora tenho que aturar o cachaceiro do meu sogro Minha sogra morreu, meu sofrimento veio em dobro Agora tenho que aturar o cachaceiro do meu sogro A velha morreu de raiva, desse velho mulherengo Tem filho no Ceará, na Bahia e Realengo Só anda em discoteca, só anda em discoteca Só anda em discoteca, o velho é avançado Só chega de pé queimado E seja a hora que for, vai logo acordando a negra Dizendo que não jantou, diz que sou desacinado Ele quer ver o meu fim, diz que mora lá em casa Porque não confia em mim Minha sogra morreu, meu sofrimento veio em dobro Agora tenho que aturar o cachaceiro do meu sogro Diz que é ex-combatante, mas nunca viu o quartel Vive dando carteirada e me tida coronel Ele diz que a filha dele merece outro futuro Porque eu sou pinta brava, canto mal e ando duro Minha sogra morreu, meu sofrimento veio em dobro Agora tenho que aturar o cachaceiro do meu sogro Minha sogra morreu, meu sofre do meu sogro Agora tenho que aturar o cachaceiro do meu sogro Minha sogra morreu, meu sofre do meu sogro Minha sogra morreu, meu sofre do meu sogro Agora tenho que aturar o cachaceiro do meu sogro Minha sogra morreu, meu sofre do meu sogro Minha sogra morreu, meu sofre do meu sogro Agora tenho que aturar o cachaceiro do meu sogro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto